Fala aí rapaziada, o vídeo de hoje é pra falar sobre uma coisa chata que aconteceu E também pra ficar com uma reflexão né, pro pessoal Quer fazer uma reflexão pro pessoal aí Pô velho, hoje aí O Kirk, pra quem não conhece, um dos caras mais antigos do jogo Um cara muito presente no competitivo O cara já joga competitivo há muito, muito tempo Sempre tá aí junto com a gente, nunca largou a comunidade Tomou ban, cara, por regularidade e anúncio Tomou ban permanente O Kirk já jogou presencial lá na Razer, lá no passado Jogou esses campeonatos todos aí pela Daidai Game E ele levou ban, cara, pra uma puta de um mau caráter aí Na sacanagem, cara, como é que pode ter tanta gente ruim na conta, cara No jogo, como é que pode ter tanta gente ruim E olha só, eu sei que tem gente que não gosta de um Eu não gosto de fulano, fulano não gosta de mim Mas, pô, isso daí já é maldade demais, velho Porra, velho Olha o que ele escreveu aqui no grupo Pra quem não viu lá no grupo Numa festa da depressão lá Loguei agora, vi isso daí, mano Fiquei chateado pra caramba Ele falou que um player de Nick Mentor Logou na conta sem a permissão E fez anúncio de hack Infelizmente ele foi banido Um erro infantil para uma pessoa tão experiente, tá? Mas ele falou que já tem um total de 4.200 reais investido E aposta que essa conta dele aí Deve ter No mínimo aí uns 3 anos de criação, entendeu? Então Aposta que muita gente fica aí culpando o cara Ah, mas por que você fica passando a senha pra sei lá quem Mano Quem nunca passou a senha pra alguém aqui no jogo, entendeu? É... Porra, velho Eu acho que se tem culpado aqui Tem que botar a culpa A culpa é no cara, velho Cara mau caráter demais, velho Ele falou que passou a senha pra ajudar a line dele ali Porra, velho E a reflexão que eu queria fazer aqui, velho Eu sei que o jogo tem regras e tal De banimentos Mas é justo um cara desse tomar ban, velho Esse cara que todo mundo conhece O cara que jogou presencial O cara que ajudou várias e várias coisas aí no competitivo Já organizou o campeonato, entendeu? Foi em reunião lá na Level Up É... Junto com o Nice lá Aquela época que teve aquela reunião Ele foi uma pessoa que foi É justo o cara levar a ban Sendo que todo mundo aqui sabe a verdade Que ele é um player limpo Que ele não fez nada, mano Aqui tá o print aqui do cara O cara logou na conta dele Só anunciou o hack Entendeu? Eu acho o maior palhaçado da ban por isso, mano Será que é justo, mano? Tá na hora dos caras da Level Up É... Começar... Mudar esse sistema de banimento aí E tratar cada caso como um caso específico sim, velho Porque... Você pega o cara que tem 4 anos de conta O cara que tem todo esse histórico aí De envolvimento com o jogo Tomar bom por causa de um pau no cu desse aí, velho Eu acho muita sacanagem Bora dar um apoio pro Kirk aí, pessoal É... Vamos mandar ticket pra Level Up Bora fazer uma mobilização aí Porque, cara Realmente eu fiquei indignado Porque não é justo isso, mano Isso aí não é justo, cara Eu senti como se fosse eu, velho Imagina eu 4 anos jogando aqui Alguém aqui do clã entrou na minha conta De sacanagem Acho que agora eu vi que não posso confiar em todo mundo Entra na minha conta e anuncia hack E aí? Como é que faz? Entendeu, velho? O cara não usou nada não, mano Porra, velho Eu acho que tá na hora de mudar esse sistema de banimento aí E começar a analisar cada caso específico Porque não tem como eles... Eles... É, não levar em consideração tudo aí, velho Igual eu falei no vídeo aí O cara não tem como eles tem como eles E aí? Amém.